Música Fala galerinha, beleza? Aqui no aqui fala E sejam muito bem vindos a mais um vídeo de PKXD Aqui no meu canal E galerinha no vídeo de hoje O Guirinha tá aqui pra trocar uma ideia com vocês galera É isso, no vídeo de hoje nós vamos falar Sobre a nova atualização Na verdade não nova né, mas o que estão especulando E que todos acham que vai ser a próxima atualização do PKXD Eu digo que acham porque A atualização de roupas de heróis Já tá praticamente confirmada né galera Nós já vimos aí no admin Vocês viram o vídeo que o Guirinha trouxe O admin já deu spoiler dessa roupa da atualização Se você não conferiu ainda As possíveis roupas da próxima atualização de heróis Entra no canal do Guirinha aí Depois desse vídeo E dá uma olhada no vídeo que o Guirinha mostrou lá Beleza, qualquer coisa eu deixo aí no comentário fixado Pra vocês no primeiro link Se eu me lembrar, demorou? Se eu não lembrar vocês comentam aí lembrando Que daí eu deixo pra vocês o link Pra vocês assistirem esse vídeo depois E hoje nós estamos aqui naquele space galera Porque hoje eu quero conversar um pouco com vocês aqui Eu tenho alguns comentários aqui pra ler também né Algumas coisas que vocês comentaram Que eu quero conversar sobre essa próxima atualização né Que não se sabe nem quando ela vai vir ainda Ou se ela é a próxima né Tipo, aqui vai vir em seguida Porque pode ser que seja outra primeiro E depois sim Venha ela galera Mas ó Já vai deixando muito, muito like nesse vídeo E não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Porque isso é muito importante Ajuda muito o Guirinha Porque são dois vídeos por dia aqui no canal O primeiro sai às 11 e meia da manhã E o segundo sai sempre às 5 e meia da tarde Dois horários muito bons Pra que você chegue da escola E já vá direto assistir o Guirinha Que você lembra Chegou da escola já lembra Que tem vídeo do Guirinha novo pra você assistir Então, chegou da escolinha Já vai assistindo o Guirinha galera Então, vamos lá pessoal Vamos começar Pra quem não tá entendendo nada Boatos de uma nova atualização de heróis Aqui no PKXD Né, em que ela vai trazer roupas de heróis Galera, ó Se nós viermos aqui na loja Premium hoje No PKXD Nós temos algumas armaduras especiais Com superpoderes galera São essas armaduras aqui A do pulo do gato Essa daqui eu esqueci o nome dela Como é que é o nome dela? Deixa eu ver Eu tô conseguindo Ah, é porque eu já tenho É, essa armadura aqui Se chama Neon Lembrei A armadura Neon Eita, ela gostou de mim hein A Q2009 200836 Gostou de mim Eu vou dar um beijinho pra ela Aqui ó, um beijinho pra ela também Muito legal E agora galera É o seguinte Tem a armadura de urso também Que tem muito Tem um pulo muito alto E tem a armadura do dragão Que dá aquele dash Né, tipo um dash A armadura de urso é a única que eu tenho Que eu não tenho Eu não tenho ela Porque eu já tenho a armadura de astronauta Aqui É a mesma coisa Tem a mesma habilidade De baixa gravidade Né, então ela dá um super pulo bem alto E é o seguinte Galera Vocês estão cansados De saber que Essas armaduras aqui Elas precisam de gemas Pra você conseguir É isso mesmo Você só pode comprar elas Com as gemas do PK-XD E essas gemas são muito raras Galera É muito difícil de conseguir gemas A não ser que você pague É por isso galera Que é o seguinte O Queirinha já vai recomendando Nesse vídeo aqui Que vocês guardem As suas gemas E as suas moedas Galera É isso mesmo Se você tem gemas Se você tem moedas No PK-XD Guarde Guarde muito Porque Pode ser Que essas armaduras Dos super heróis As roupas dos super heróis Vão valer Dinheiro E gemas Quer dizer Um dos dois elas vão valer Mas elas podem valer também gemas Então é por isso Que é muito importante Que vocês guardem As gemas de vocês E Guardem também Os tickets Galera É isso mesmo Os tickets Porque Pode ser que Essas roupas de super heróis Venham aqui também Alguma delas Para a loja de tickets Então é muito importante Que a gente compre É claro As coisas que a gente quiser Comprar aqui Eu acho que vocês devem Comprar bastante Tudo que vocês quiserem Dessa loja E aí quando vocês Terminarem de comprar tudo Aí sim vocês começam A guardar mais tickets Essa é uma possibilidade Galera Mas eu não acredito muito Tá Eu não acredito Que elas vão vir por tickets Eu acredito mais Que elas vão vir Por gemas E moedas Tá Eu acho que eu apostaria Em gemas É por isso que Essas minhas geminhas Que eu tenho aqui Eu vou guardar muito Para essa atualização Eu não vou gastar mais Mas agora vamos Lá ao tema Central do vídeo Tá Vamos ao tema Principal Desse vídeo de hoje Que é sobre Onde vai ser Essa nova atualização Galera Onde é Que pode ser Que vai ter Essas roupas novas de heróis E o que que ela Que que essa atualização Vai adicionar Além disso Pessoal Então ó Deixa o like Se você não deixou ainda Porque agora o que Irinha vai falar Beleza Tá bom É o seguinte pessoal Eu vou ler um comentário aqui De um inscrito né O comentário dele foi Do Zé Jacinto Um salve pra vocês Zé Jacinto Se você estiver assistindo Esse vídeo Eu acho que esse não É o seu nome né Mas deve ter né Essa sua conta do Youtube Ele comentou assim ó Eu acho Que vai vir uma ilha No PKXD Dos super heróis Galera Eu tinha falado Dessa possibilidade No meu outro vídeo né Mas nesse vídeo aqui Eu quero conversar com vocês Mais tranquilamente Sobre isso Por que que a galera Tá especulando De uma nova ilha De super heróis Qual que é o motivo Disso né O motivo é que Quando esses boatos Dessa nova atualização Começou Ele começou Com um print Do PKXD Pizza Guy O garoto da pizza Ilha lá do PKXD Que é um dos administradores Do PKXD Ele apareceu aqui Atrás do robozão E ele ficou flutuando Por aqui Por isso É como se tivesse Um chão ali Então é por isso Que ficou com esse boato De ilha nova galera Daí É o seguinte Logo abaixo Do Zé Jacinto Uma outra escrita A Damiana Silva Gomes Ela comentou assim Ou pode abrir Uma outra porta Que não foi aberta Aqui ainda No PKXD É a porta Do Pet Shop E é esta porta Que ela se referiu No comentário Dela galera Ela disse Eu vou precisar Silenciar um pouquinho A cool Porque ela está gritando Muito E aí está ficando Meu ouvido Eu não estou conseguindo Me concentrar para falar Galera Mas não é por mal Cool Me desculpa Vocês entendem Né galera Então Voltando A porta Secreta Do Pet Shop Ela está fechada Há muito tempo E faz muitas atualizações Já acho que umas duas Ou três atualizações Que ela não atualiza Que ela não abre E ela falou Uma coisa muito legal Essa atualização De roupas Do herói É uma ótima oportunidade Para eles Abrirem essa porta E colocarem lá Roupas De heróis Para pets Então imagina Que legal galera Se não tivesse apenas As roupas De heróis Para nós Mas também houvessem Roupas de heróis Para os pets Isso ia ser Incrível E a outra possibilidade Que todo mundo está falando Inclusive os dois Aqui falaram né Ela disse também Ela disse de duas portas As duas portas Que ela estava querendo Se referir A primeira é a do pet shop E a segunda porta É esta porta Que está carregando Aqui pessoal É isso mesmo galera Essa porta Que está carregando aqui E lembrando Que nós tivemos Adicionados também Na última update Na última atualização Que foi a atualização Aqui da loja de bilhetes Nós tivemos Esse robozinho novo E ele pergunta Aqui para a gente O que nós achamos Do salão de jogos Que eles construíram Aqui no PKXD Galera Então Isso aqui Ficou meio estranho Porque na verdade Ele não fala nada Além disso né Mas ele está aqui na frente Bem na frente Da porta Que está carregando Se ela está carregando Ela vai abrir Em algum momento Então Com os boatos Das roupas de heróis Uma outra possibilidade Muito forte Que surgiu É de que Ao abrir essa porta Nós teríamos A loja de roupas De heróis Galera Isso é muito 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 legal E agora O Kirinha vai dar A opinião dele E depois Vocês deixam A opinião De vocês Beleza Não não Primeiro Eu vou Se deixar A opinião De vocês A seguir Nos comentários E depois Eu vou Dar a minha Então vai lá Deixa a sua opinião Agora nos comentários Galera Vocês acham Que vai ter Ilha nova No PKX De heróis Vocês acham Que vai abrir Esta porta Aqui Com as coisas De heróis Ou vocês acham Que eles podem Abrir lá A porta Do pet shop E depois Colocar roupinhas De heróis Nos pets E pra nós Também Comenta Bastante Aí E Enquanto Vocês comentam Eu vou dar O nome Do meu guaxinim Galera Desse vídeo Aqui Porque Vocês comentaram Nos stories Que eu postei Aqui no youtube Pra quem não sabe Eu posto Bastante stories Aqui no youtube Então vocês comentaram Pra eu deixar O nome Do meu pet Do meu guaxinim Novo De kirinha Então agora Eu vou cumprir Isso aqui Pra quem fica Até o fim Do vídeo Acompanha o vídeo Todo Vai ver Que o nome Do meu novo Guaxinim Agora É kirinha Galera Muito obrigado Por terem escolhido Esse nome Eu amei De verdade Gostei muito Então Ficou muito top O nosso kirinha Guaxinim Aqui no pkxd Galera E agora Finalmente Eu vou dar Minha opinião E o que eu acho Que realmente Vai acontecer No pkxd É o seguinte Pessoal E as chances De isso acontecer Realmente São as maiores Pessoal É o seguinte Pessoal O pkxd Galera Ele Como que eu vou dizer Ele atualiza Aos poucos Demora pra ter Atualizações grandes Por exemplo A atualização A última atualização Grande Que nós tivemos Foi esse robô Zão arcade Justamente E demorou Bastante Pra ele sair Ou seja Galera Eu não acredito Que eles vão Abrir esta porta Pra colocar Uma loja De roupas De heróis Lá dentro Sinceramente Essa é a minha opinião Eu posso ter errado Mas eu acho Que essa porta Eles vão ter Algo maior Lá dentro Assim como Quando abriu A porta Dos pets Lá Eles colocaram Rações Comidinhas Várias coisas Legais Para O Pet shop Por outro lado Essa loja De bilhetes Aqui Que é a loja De dentro Do robô Zão arcade Já foi aberta Então assim Sinceramente Eu acredito Que não vai ter Roupa de heróis Ali Talvez uma loja Muito pequena E aí Muito menos Uma ilha Eu acho Que a ilha É a menor Chance Eu acho Que o PKXD Pizza Eu acho Que ele Só ficou Lá Por conta De Ficou flutuando Lá fora Atrás do Robô Por conta De que é uma habilidade Dele É um poder Que ele tem E também De uma outra Coisa Que vai sair Vídeo aqui No canal Ainda E o Kirinha Vai mostrar Para vocês Logo Logo Galera Então fica Ligado No canal Se inscreve Ativa o sininho Para não perder Estituando aqui No céu Do PKXD Muito bem Pois bem Galera É o seguinte O que que o Kirinha Acha Eu acho Que o mais provável É que eles adicionem As roupas De armaduras As novas De armaduras Não As roupas De heróis As novas roupas De heróis Aqui no PKXD Dentro da loja Premium É isso Eles podem tirar Esses óculos Aqui Essas coisas E colocarem aqui Ou até deixarem A loja Premium Maior E colocarem As roupas De heróis Para vender Aqui Até porque A loja Premium Se você parar Para pensar Ela está um pouco Esquecida Faz muito tempo Que ela não atualiza No PKXD Então eles meio que Deixaram ela de lado E a roupa de heróis Seria uma forma Muito legal De reavivar A loja Premium Com itens novos Que já está faltando Aqui galera Então Se eu fosse chutar Eu colocaria A atualização Das roupas de heróis Vão vir para a loja Premium Para você comprar as roupas Com moedas E principalmente Com gemas Na verdade eu acredito Que mais sejam Com gemas mesmo Então galerinha Agora que vocês comentaram O Kira vai ler os comentários Se tiver comentários Muito interessantes Eu vou dar coraçãozinho Beleza E posso trazer você E mandar um salve Para você Um beijo E você pode aparecer Aqui no vídeo Do Kira Beleza Então comenta Bastante aí Manda um vídeo Para todos os seus amigos Para que eles fiquem sabendo Marca o Kira Lá no Instagram Meu Instagram Kira Vinicius Aparece em todo No início de vídeo Me segue lá E me marca Qualquer coisa legal Do PKXD Que você tiver Me marca Que eu respondo E pode aparecer Em vídeo aqui também Beleza Então muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Não se esquece Do like De se inscrever E é isso pessoal É nóis Valeu Tamo junto E falou Música 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 Música